Todos os objetos de metal que usamos no dia-a-dia passam por um processo de fabrico que os molda exatamente na forma que queremos. A técnica chama-se forjamento e já é utilizada pelo homem há milhares de anos. Já imaginou como se fabricam as escambotas ou as bielas de motor de um automóvel? Ou mesmo os talheres com que nos alimentámos no dia-a-dia? Estes objetos têm como base de partida uma porção de metal que é deformada pela ação de ferramentas, permitindo criar a forma pretendida. O processo chama-se forjamento e remonta à antiguidade da altura em que ainda se usava o martelo e a bigorna. Os componentes produzidos desta maneira são usados para resistir a esforços elevados e de fadiga e existem nas mais variadas formas. São em geral fabricados a quente para facilitar o processamento, mas também para que o material consiga suportar sem defeitos as grandes deformações a que é sujeito. Forjamento é uma das primeiras etapas de transformação de materiais metálicos. Posteriormente, existem outras alterações que dão às peças o acabamento final, como as operações de maquinagem, os tratamentos térmicos ou os revestimentos de superfície. As operações de montagem constituem a última fase que garante a obtenção dos motores ou de outros produtos finais. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL